Pessoal, eu comprei esse óculos espião, acho que tá com uns dois anos, tava lá, óculos espião. Aí eu pergunto a você, será que você consegue espionar alguém com óculos nessas condições, nessas características? Lá no desenho é totalmente diferente, quando chega aqui, mas eu gostei, tá? E a gente pelo menos pode filmar, né? Você filma, dá pra filmar, tem uma imagem até razoável, filma em VGA, não tem, é aquela qualidade antes do HD, né? Meu óculos espião.